E aí pessoal, aqui é o Leo e o Facebook para Android em breve vai ganhar uma função muito legal, a opção de você assistir vídeos de forma offline. Esse recurso já está disponível em alguns países, eles estão testando no momento, lógico, vai estar disponível também para iOS e vai funcionar assim, você vai baixar o vídeo que você quer assistir ou os vídeos que você quer assistir em uma rede Wi-Fi, por exemplo, e quando você está indo para o trabalho, está no trem, você está no ônibus, enfim, você está esperando alguma coisa, você vai assistindo os vídeos de forma offline sem precisar utilizar o seu 3G ou o seu 4G. Com certeza uma função muito interessante, se isso vai virar moda, vai pegar e todo mundo vai começar a usar, já é outra história, porém, eu achei sim uma novidade muito legal. A imagem que vocês estão vendo aí é do site Android Policy, que é um site especialista em Android lá fora e eles conseguiram acesso a esse novo recurso e realmente um recurso muito interessante para você ver vídeos de forma offline sem precisar de internet. Lógico, para baixar o vídeo você vai precisar de internet, mas depois para assistir, pode assistir sem estar conectado. Beleza, então é isso, como é que você achou sobre essa notícia? Uma notícia bem rapidinha mesmo. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.